Ah, I'm back baby Quadradamente, tinha um monte de gente Todo mundo com roupa, começou a fugir Quadradamente, desceu pra escada Tinha um esqueleto mirando, ele acertou meu pipi Ah, safada, agora como eu vou dar uma bijada? Fala galera, beleza? Nerdstone aqui, trazendo mais um vídeo de Factious Lava Nossa, olha como corre esse menino E essa base que nunca acaba Então, vocês estão percebendo aqui algumas novidades? A primeira delas é que eu coloquei essas endstone ali É só pra ficar bonitinho mesmo Parece que destacado as bordas, tá ligado? Não, é claro que tem um motivo por trás disso É que agora teve uma atualização aqui no servidor Então, quando a base estiver em ataque Quem estiver voando, tipo eu assim, simplesmente vai cair Vai parar de voar Ou seja, isso deu uma prejudicada na nossa estratégia De ver aqui dentro as camadas por onde estão passando De fazer aquele bagulho que regenera Mas eu inventei uma pontezinha aqui Na verdade não inventei, né? Eu só fiz uma ponte Dá pra gente fazer a mesma coisa Só que aí você vai precisar de bloco aqui pra ir subindo Caso esteja em ataque E o ruim é que os inimigos vão poder subir aqui E atrapalhar a gente Mas fazer o que? Não teve jeito Só que aí eu inventei uma trap Digamos que a gente dá PVP com o inimigo aqui A gente derruba o cara lá embaixo Você acha que ele vai cair na lava? Aí que você se engana Olha esse chão, cara É quase imperceptível Dá pra perceber, né? Porque aqui não tá terminado A gente vai terminar ainda E o que vai ter de gente que vai cair aqui Pensando que não vai morrer Só que vai morrer instantâneo de queda É tipo aquela mesma estratégia De colocar vidro azul em cima da água Só que eu fui o primeiro maluco Que teve essa ideia de fazer com lava Só que aí no caso é com esse vidro laranja Deixa eu ver se eu encontro água aqui no Barra Mina Olha, eu encontrei aqui umas águas bugadas Acho que serve Olha, fica assim o esquema De perto dá pra perceber Mas lá de cima Quando o cara cai da base Ele vai todo feliz Eba, vou cair na água Chega aqui Morreu Faleceu Não foi só isso que mudou aqui na base Eu já mostro o resto Porque agora Eu vou abrir isso aqui, cara Eu não tô me aguentando Tem muita caixa Tem o meu kit mensal Tem as caixas de férias E tem uma que eu ganhei de presente Do Bruno Ganhei terra Mas mesmo assim Obrigado Pelo menos serviu Pro entretenimento Agora ganhei uma espada Pilhagem 1 Também não quero Vou tacar fora isso Agora ganhei bloco de ouro Toma pra você também Não quero isso não Nossa Resete KDR Cara Não quero também Toma de presente pra vocês Mano Pensa num cara azarado Cê é louco Agora ganhei regeneração 2 Tá Eu vou botar aqui no meu cofre Eu perdi todas as chaves que eu tinha Então eu vou começar aqui um novo baú De chave de ativação Agora vem um ammo P6 É Já tô desistindo dessas caixas Outro reset KDR É Já tô desistindo dessas caixas Se os caras tivessem impedido antes Agora eu já abri Já era Ganhei 3 Saiu Messi Ah mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou dropar tudo aqui na base Pros cara Tá e qual que são as novidades aqui da base O spawner do Eater Tá melhor ainda Agora a gente tá com 6 spawner deles Tá Sério que você gastou um negocinho de raio em mim? Tá mas olha A gente tá com 6 o Eater Os outros spawner continuam igual Só que agora tem uma nova farm De um mob Que eu duvido que vocês conheçam Pra eu ir lá É só eu digitar aqui Home top Só que ao contrário As letras invertidas Que vocês vão ver Taran Tá aqui a farm de pote Trolei Puta merda Você é zoeiro mesmo Hein cara Você manja da zoeira Hein Só que agora a farm de pote Tá no nosso claim Porque realmente Eu cansei dos caras Ficarem explodindo ela Acho que em geral Aí já sabe como ela funciona É só clicar aqui E faz os pote automático É a mesma coisa Só que agora Ela tem camadas de bedrock E tá claimada Pra ninguém mais zoar Não tem muita camada Porque eu acho que ninguém Vai ser burro De gastar TNT Só pra lucrar aqui Uns baús de pote Não faz sentido isso E agora Uma surpresa inesperada Tá vendo a stage aqui A gente invadiu eles Só que foi lá na farm De baixo A gente fez um canhão Que passava as TNT Aqui por dentro da lava Inclusive tem gente ali Tem que tomar cuidado Ou eu posso tentar matar Esse maluco Só que eu tô sem pote E ele já me viu De shift aqui E aí carinha Falou Mas eu gravei tudo E tô deixando passar aí Pra vocês Então aproveitem Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda O que é isso? 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 O que é isso?